Evangelho não sou eu, não é você, somos nós. No reino de Deus, o tu se encontra com o eu. E tu e eu somos nós. Só desse jeito podemos orar. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. E o pão, o pão nosso, ele não dá pão pra mim. Ele não dá pão pra tu. Ele dá pão pra nós. Porque o pão que ele dá é pra ser repartido. De nada adianta eu tirar o pão da boca pra jejuar. E não colocar o pão na boca do que faminto está. O pão é para nós. Dá-nos o pão de cada dia. E perdoa as nossas dívidas. Se eu oro apenas perdoa a minha dívida, só eu sou pobre pecador miserável. Se você comigo ora perdoa nossas dívidas, nós estamos reconhecendo que todos nós somos falhos, pecadores e dependentes da graça. Perdoa nossas dívidas, como temos perdoado a quem tem nos ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Tanto eu posso cair, quanto o irmão que está do meu lado. Mas não nos deixe cair em tentação. Livra-nos. Eu não quero cair, mas também não quero que meu irmão caia. Livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a honra, o poder e a glória para todos sempre. Ele é adorado no final, depois que a oração por nós é feita. Não por eu, nem por tu. Porque a adoração é comunitária. Entendeu? Diz igrejado. Não institucionalizado. Porque tem um não institucionalizado que foi ferido pela igreja. Ok. O que é que tem que fazer? É deixar essa mesma igreja te sarar. Porque apesar dos problemas que há na igreja, ela é a única representatividade legal de Deus na terra para sarar quem ela mesma feriu. Não é fora dela que você será curado. É aqui. Porque aqui tem quem te fere. Mas também tem quem te sarar. E quem te fere, sabendo de Bíblia, vai te pedir perdão. Ambos apagam o passado, projetam o futuro. Não, mas o que fez para mim foram erros incontáveis. Tá? Então compare seus pecados também incontáveis e Deus te perdoou. Aquele que mais sabe dos defeitos da igreja não desistiu dela. É Jesus e perfeito. Por que você que soube de alguns defeitos dela quer desistir dela? Adoração é comunitária. Adoração é a gente perdoando uns aos outros, caminhando junto até chegar no céu. Onde de lá receberemos capacidade para reinar eternamente nessa terra com Jesus. Quem acredita ainda nessa palavra, irmão? É a gente perdoando uns aos outros, caminhando junto até chegar no céu. Amém.